Os alunos da APAI de Monte Carmelo participaram durante esses dias da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Nessa quinta-feira, eles participaram de um lanche festivo. Durante toda a semana, os alunos participaram de várias atividades promovidas pela instituição com o apoio de diversos parceiros. Na nossa cidade, excepcionalmente, as nossas crianças têm todas as semanas do ano. Porque, ao recorrer à comunidade, nós somos muito bem recebidos. Mas, especialmente nessa semana, nós já tivemos várias atividades. Como você pode ver hoje, nós estamos aqui com a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Então, a gente já quer, de antemão, agradecer todos os nossos patrocinadores que colaboraram com os lanches. A TV Nova, que está sempre nos ajudando nas nossas promoções, em tudo que a gente pede e está sendo muito bem recebido. Que Deus possa iluminar cada um de vocês, esses grupos maravilhosos que estão nos auxiliando. Muito obrigada. É uma honra para a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul estar participando com a APAI deste momento. A gente recebeu o convite da senhora diretora Marinette. E nós participamos todos os anos desse lanche. E é muito importante para nós, quanto instituição, poder contribuir com esse momento. Porque o trabalho da APAI, que a APAI realiza em Monte Carmelo, é um brilhante trabalho. São profissionais excelentes e muito especiais. E a gente engrandece muito por estar aqui e sai daqui renovado. Nessa quinta-feira, as atividades foram animadas pelo grupo Sorria, Amor e Vida, que alegraram a tarde do pessoal. É muita alegria para a gente estar junto com o pessoal da APAI e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. A gente agradece, Serginho, porque é muita alegria, muita diversão. Os meninos, é nossa família, a gente está sempre aqui. Agradecer também a Marinette, a TV Nova, todas as pessoas que doaram lanche durante a semana do Excepcional. Né, alegria? E agradecer ontem o pessoal da Moera, segunda-feira, amanhã, depois de amanhã, todos os dias, Serginho. Isso é muito importante para a gente ajudar as crianças, ajudar as pessoas da APAI e todas as pessoas que precisam de alegria. Né, alegria? Enfim, é uma semana muito feliz, divertida e com muita, muita alegria para todas as crianças, Serginho. E vocês gostam? Sim! Então, uma salva de palmas para todas as crianças da APAI! Sim!